Eu ressuscitarei no dia final Minha salvação a você que reza comigo pelas almas do purgatório Ontem nós falamos sobre a pena temporal Hoje vamos refletir sobre a pena de sentido O fogo do purgatório foi criado por Deus para punir e purificar os que morreram em pecado venial Ou não satisfizeram ainda totalmente a pena temporal contraída pelos pecados mortais já perdoados É um fogo que atuando diretamente sobre a alma espiritual a tortura sem a destruir Atingida na sua apuradíssima sensibilidade ela sofre como se fosse o corpo que sofresse A hora da morte as pessoas na sua grande maioria são como que trigo ceifado ou como ouro acabado de se extrair Antes de guardar o trigo no celeiro deixa-se exposto ao calor do sol Antes de trabalhar o ouro purifica-se no fogo Assim também as manchas da alma devem primeiro desaparecer no sofrimento Mas ouçamos alguns dos santos padres da igreja a propósito desta pena São Cirilo de Alexandria ele diz Um só dia no purgatório é mais doloroso do que sofrer nesta vida as dores mais cruciantes até o fim do mundo São Gregório de Seno diz A alma uma vez separada do corpo não poderá aproximar-se de Deus enquanto o fogo purificador não a limpar de todas as manchas Santo Tomás de Aquino diz O fogo do purgatório é o mesmo que o do inferno Mas este devora a palha e aquele purifica o ouro Eis como Santo Agostinho responde aos que dizem Afinal esse fogo mais cedo ou mais tarde se extinguirá e alcançarei a glória eterna Não fales assim diz o Santo Agostinho Porque as dores que produz esse fogo são maiores que todas as que se pode conhecer, imaginar ou sentir neste mundo Essas palavras devem nos fazer pensar no nosso procedimento e nesta multidão de almas que expiam nossas faltas Onde talvez se encontrem parentes ou amigos nossos O que temos feito ou pensamos fazer por eles? Uma pequena oração poderia levar-lhes alívio Seria como que um copo de água fresca dado a uma pessoa com muita sede Mas quantas e quantas pessoas só sabem gastar em futilidades, em divertimentos e prazeres nocivos Sem qualquer preocupação de boa obra Sem qualquer soma para algumas esmolas ou missas Em benefício de tantos irmãos nossos que padecem no purgatório Pense nisso Amanhã nós vamos refletir sobre a pena de dano Rezemos pelas almas do purgatório Oração pelas almas do purgatório Senhor Jesus, dignai-vos pelo sangue precioso Que derramastes no Jardim das Oliveiras Socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a mais desamparada Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes durante vossa flagelação Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela que sofre pelos maus exemplos que lhe dei Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos merecimentos o sangue precioso Contido no cálice que apresentastes aos vossos apóstolos Depois da ceia Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que foi mais fervorosa Com o santíssimo sacramento do altar Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos méritos do sangue precioso Que emanou de vossas chagas Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente aquela a quem me confiastes na terra Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos méritos do sangue precioso Que saiu do vosso sagrado coração Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que mais propagou o culto do vosso sacratíssimo coração Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos merecimentos de vossa adorável resignação sobre a cruz Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que mais padece por minha causa Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Senhor Jesus, pelos méritos das lágrimas Que a Santíssima Virgem Maria derramou aos pés de vossa cruz Dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório Principalmente a que vos é mais cara Levai-a hoje para o céu Afim de que unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima Ela vos bendiga para sempre Amém Pelas alegrias das almas que desfrutam do céu E pelo consolo das almas do purgatório Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oremos Ó Deus Que concedeis o perdão dos pecados E quereis a salvação dos homens Imploramos vossa clemência Para que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E de todos os santos Façais que cheguem a participar da eterna bem-aventurança Todos os nossos irmãos, parentes e amigos Que passaram desta vida para a outra Por Cristo nosso Senhor Amém Que as almas do purgatório Descanse em paz Assim seja Que possamos amanhã Estarmos juntos novamente Para continuarmos nossas reflexões E nossa oração Pelas almas do purgatório O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que por intercessão de Maria Santíssima A Mãe de Deus De São José Seu Esposo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei Eu ressuscitarei No dia final Amém O Senhor estejão